Música Nesse momento é um momento muito de reconhecimento, de experimentação, de tentar conversar com as outras pessoas e com os outros secretários e secretárias nos seus estados, entender um pouco das experiências que eles construíram e a partir dessas experiências, dessas ideias, dessa troca, a gente também poder construir um projeto da juventude PT para todo o Brasil e em específico para o meu estado, que é um estado com muita especificidade, com muitas peculiaridades que também é um estado de vanguarda, que encampa as grandes manifestações, mas também é um estado onde a direita conservadora ela constrói quadros como Bolsonaro, mas ao mesmo tempo na esquerda a gente também tem muitos valorosos quadros para fazer o enfrentamento. Música